Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, nós estudamos figuras, terminamos o estudo de figuras de palavras e figuras sonoras. Como eu disse a vocês, nem sempre é a palavra que está em sentido figurado. Muitas vezes é a ideia que é trabalhada, muitas vezes é a estrutura de frase. Hoje, nós vamos ver as figuras de pensamento. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês e nós vamos trabalhar essa parte hoje. Então, se as figuras são de pensamento, é porque a ideia é que é trabalhada de uma maneira diferente. As palavras, elas têm o sentido próprio, mas a ideia é trabalhada no sentido figurado. As possibilidades que nós temos são as seguintes. Nós podemos ter a antítese, o paradoxo, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, prosopopeia, apóstrofe e perífrase. Dessas figuras, aquelas que mais geram questões interessantes, aquelas questões que podem, muitas vezes, gerar mais questões dissertativas mais inteligentes, são a antítese, o paradoxo, o eufemismo e a ironia. Então, essas nós vamos trabalhar com mais detalhes, porque nós sabemos que ou os alunos confundem mais, ou elas podem gerar questões mais legais pra nós. Então, antítese, pois é. Então, antítese são palavras contrárias e o paradoxo são ideias contrárias. Aí você vê um verso como este do Fernando Pessoa, o mito é o nada, que é tudo, né? E nada e tudo são palavras opostas. E a gente fica se perguntando por que isso é um paradoxo e não uma antítese, né? Então, as definições de antítese e paradoxo, elas não colaboram muito pra gente entender a diferença. Então, vamos ver se os exemplos nos ajudam mais. Olha essa frase aqui. É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Veja, salgar os pés, adoçar a alma. Então, salgar e adoçar são palavras opostas, certo? Mas salgar aplica-se aos pés e adoçar aplica-se à alma. Olha só, o que é melhor? Fazer a coisa certa da maneira errada ou fazer a coisa errada da maneira certa? As palavras certa e errada são empregadas fazendo referência a substantivos diferentes. Olha essa passagem aqui de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desenqueta. O que ela quer da gente é coragem. Reparem só. Não está escrito que a vida simultaneamente esquenta e esfria. Ela primeiro esquenta, depois esfria. Primeiro ela aperta, depois ela afrouxa. Reparem aonde eu estou querendo chegar, né? Eu estou querendo mostrar a vocês que antíteses são palavras opostas referindo-se a coisas diferentes ou referindo-se a momentos diferentes. Não existe simultaneidade na ação. Agora, quando nós fazemos referência ao paradoxo, nós falamos de ideias contrárias num mesmo contexto. Olhe, por exemplo, essa chargezinha aqui. Paradoxo é isto. Deputados que não valem nada custam uma fortuna. Então, ao mesmo tempo que eles não valem nada, eles custam uma fortuna. Toda certeza é relativa. Tem certeza absoluta. Então, ele tem certeza absoluta de que toda certeza é relativa. Repare que quando se diz que o paradoxo é uma aparente contradição, é porque nós temos os dois conceitos opostos na mesma ideia. Olha essa estrofe do poema de Camões. Apesar desse segundo estar destacado, todos eles contêm paradoxos, tá? Amor é fogo que arde sem se ver. Ao mesmo tempo que arde, não se vê. É ferida que dói e não se sente. Então, ao mesmo tempo que dói, não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Entenda uma coisa. Quando se diz que o paradoxo é uma aparente contradição, o que se quer dizer com isso é isso mesmo, né? Aparentemente não faz sentido. Mas quando você para para pensar, você verifica que faz. Por exemplo, esse verso de Fernando Pessoa. O mito é o nada que é tudo. O mito é nada à medida que é uma ideia. E se é uma ideia, é uma abstração. É algo que não é concreto. Simultaneamente é tudo, porque é algo que norteia a vida da gente. É algo que nos direciona. Então, é algo que ao mesmo tempo que é abstrato, é concreto. Veja que não é em momentos diferentes. Mas é a ideia de simultaneidade. Joana, estou mentindo para você. Mas se você está mentindo, está me dizendo a verdade. E se está dizendo a verdade, está mentindo. Que é tiloso. Então, repare, ó. Mente e diz a verdade simultaneamente. Há uma frase do conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, que também é um exemplo legal disso. Há um momento em que a personagem diz assim, o narrador diz assim, O tempo passava no devagar depressa dos tempos. É devagar na perspectiva de uma personagem e é rápida, depressa, na perspectiva de outra personagem. Então, por isso que consegue ser devagar e rápido simultaneamente. Então, o paradoxo é isso. São ideias contrárias no mesmo contexto. Olha só o paradoxo utilizado na charte. Isto é uma ordem. Defenda a democracia. Sim, senhor. Olha a carinha de medo dele aqui, não é? E olha como ele fica, que ele treme na hora de dizer. Então, ao mesmo tempo que ele diz defenda a democracia, ele fala isso de uma forma resoluta, periptória, não é? Enfim, direta, impositiva, não é? E uma atitude impositiva é justamente uma atitude oposta a alguém que está defendendo algo democrático. Então, é isso. Paradoxo, ideias contrárias. Antítese, palavras contrárias. Muito bem. Eufemismo. Pois é. O eufemismo é a suavização de uma ideia considerada agressiva. Então, por exemplo, olha só. Fofoqueira, não, querida. Eu sou produtora de biografias não autorizadas. Então, chamar alguém de produtora de biografias não autorizadas seria uma suavização na hora de chamar o outro de fofoqueiro, não é? Ou ainda, olha só. Amor, estava dirigindo o seu carro quando, contra a minha vontade, a lataria ganhou um formato único. Um formato completamente diferente. Aí, diz assim, ah, então, diga logo que você bateu o carro. Então, enfim, são maneiras mais suaves de se dizer algo agressivo. Os políticos quase que, em geral, subtraem dinheiro dos cofres públicos, em vez de se dizer que o indivíduo roubou. Quando o eufemismo é assim, quando o objetivo é fazer uma graça, não é? Quando o objetivo é simplesmente uma situação comum do cotidiano, está tudo certo. Agora, cuidado com os eufemismos que escondem preconceitos, não é? E esses podem ser razoavelmente problemáticos. Então, por exemplo, lembrem-se de que ninguém suaviza algo que não precisa ser suavizado, correto? Então, se uma pessoa é branca, olha só, ela é branca. Se uma pessoa é vermelha, ela é vermelha. Mas se ela é negra, ela não é negra, ela é de cor. É sempre bom lembrar que de cor somos todos nós, certo? Uns são brancos, outros são pretos, outros são vermelhos, não é? Quando nós achamos que é preciso suavizar determinadas cores, não é? É porque nós achamos que há algo de agressivo em algumas delas. Ou seja, muitas vezes, na hora de escrever, nós revelamos um preconceito que, às vezes, nós nem imaginamos que temos, não é? Olha uma outra situação. Se o indivíduo é administrador, olha só que coisa. Ele é administrador, ele é médico, ele é professor, mas ele não é ligeiro. Ele é funcionário da limpeza pública, não é? Ela não é empregada doméstica, ela é funcionária do lar. Então, quando você acha que precisa dizer que alguém é funcionária do lar, não é? Ou secretária do lar, ou funcionário da limpeza pública, para dizer, respectivamente, empregada doméstica ou lixeiro, você está dizendo que você efetivamente acredita que uma empregada doméstica e o lixeiro valem menos para a sociedade do que um administrador, do que um médico. Ou seja, num texto, você acabou de demonstrar que você não tem noção de sociedade. Você não percebe que uma sociedade, ela só funciona quando todo mundo funciona. Quem já passou por uma greve de lixeiros, por exemplo, sabe o que acontece quando o trabalho do lixeiro não é feito. Então, ele é um trabalho importante como todos os trabalhos. E quando nós temos uma noção do funcionamento conjunto da sociedade, nós sabemos que todos os setores da sociedade precisam efetivamente funcionar. Então, cuidado com os eufemismos. Então, esses eufemismos que revelam preconceito, eles podem dizer coisas sobre vocês que vocês, às vezes, não gostariam de dizer. Ou coisas que talvez vocês não pensem. Mas, por algo que já está ali incrustado em vocês, por algo que já está arraigado em vocês, vocês se reproduzem. Então, tomem cuidado com isso. Muitas vezes, os eufemismos revelam apenas situações culturais. Por exemplo, pessoas mais velhas não dizem o nome de determinadas doenças. Dizer que alguém está com câncer, por exemplo, seria uma maneira de atrair essa doença. Então, não se diz isso. Então, em vez de dizer que alguém está com câncer, se diz que a pessoa tem uma doença ruim. Ou, no máximo, um tumor maligno. Há uma cena de grande sertão veredas de Guimarães Rosa, em que o eufemismo é trabalhado literariamente. A personagem Riobaldo vai a uma encruzilhada à meia-noite para fazer um pacto com o demônio. Então, ele vai lá para fechar o corpo e ensinaram para ele como fazer isso. Então, ele vai até a encruzilhada, leva tudo que tem que levar e espera o diabo aparecer. Só que, assim, ao mesmo tempo que ele espera que o diabo apareça, ele morre de medo de que o diabo apareça. Então, ele não fala diabo nenhuma vez. Ele fica o tempo todo assim. E ele? E ele não vem? Ele, o esquerdo, o cujo, aquele que não ri, aquele que não chora, aquele que não existe. Vejam bem, eufemismos desse tipo não revelam preconceito, revelam cultura. Pessoas mais velhas, por exemplo, não gostam de usar termos como diabo, porque, ao falarem isso, é como se elas atraíssem, enfim, o chifrudo para o ambiente. Vai que ele incorpore em alguém, tá certo? Então, muitas vezes, os exames podem jogar eufemismos para vocês interpretarem o que eles revelam, tá? Então, cuidado com aqueles que revelam preconceito e atenção àqueles que revelam traços culturais, tá? De qualquer maneira, o que é o eufemismo? É uma expressão que indica a suavização de uma ideia, seja lá o motivo que for para essa ideia ser suavizada, tá? Gradação, como o próprio nome sugere, é quando uma ideia é colocada aos poucos. Se você coloca do menor para o maior, nós temos uma gradação clímax. Se você coloca do maior para o menor, uma gradação anticlímax. Então, por exemplo, aqui, além, mais longe, por onde eu movo, eu passo. Então, repare, vai do menor para o maior. Então, uma gradação clímax. Olha esse exemplo aqui de Gregório de Matos. Oh, não aguarde, esquece a maduridade, te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Repare que se fala da mesma coisa, né? E vai se diminuindo essa coisa aos poucos. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Então, é isso. Então, gradação é uma intensificação. Hipérbole, né? Hipérbole é o exagero de uma ideia. Então, muitas vezes é assim, tá vendo? Chorei litros, né? Ou ainda, por você, pintaria todo o céu de vermelho, né? Repare que é por isso que a gente não usa hipérboles em dissertações. Elas são emocionais, né? Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do rio a Salvador. Olha esse fragmento aqui da música do Cazuza, né? Nossos destinos foram traçados na maternidade, não é? Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas. Em Camões, em Os Lusíadas, não é? Há um fragmento, logo no episódio de Inês de Castro, não é? Há um fragmento em que ele fala da tristeza da Inês longe de Dom Pedro. Então, aparece assim, não é? Nos saudosos campos do Mondego, que teus fermosos olhos nunca enxuto, não é? Ou seja, o rio Mondego nunca secou de tanto que a Inês chorou lá, não é? Então, é a própria imagem do rio de lágrimas, não é? Então, intensificação da emoção. E isso justifica, não é? Por que nós evitamos hipérboles em textos dissertativos? As hipérboles em textos dissertativos, elas acabam revelando emoções e o texto dissertativo não é emocional, não é? Ele é um texto racional, tá? Ironia. Pois é. Quando nós temos Machado de Assis na lista de livros obrigatórios, a gente precisa ficar muito atento à ironia, não é? É uma das características principais do humor machadiano, é o uso da ironia. A ironia é você dizer uma coisa querendo dizer o contrário. Então, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brascubas, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Ou seja, a Marcela não o amou, não é? A Marcela esteve com ele enquanto ele tinha dinheiro para bancar os bolsos da Marcela, não é? Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo o que estava gravado, não é? Veja que, evidentemente, ele não acha essa pessoa inteligente, tá? Olha só essa tirinha aqui do Calvin. Às vezes, eu acho que o indício mais certo de que existem formas de vida inteligente fora da Terra, é que nenhum deles tentou entrar em contato conosco. E veja que isso aqui é uma crítica direta à destruição do meio ambiente. Olha essa árvore aqui, pela grossura dela, né? Deve ser uma árvore bem antiga e alguém simplesmente foi lá e cortou. Efetivamente, nós não somos tão inteligentes assim, não é? Prozobopeia, personificação. Dar características humanas a seres não humanos. Então, prozobopeia, mesma coisa que animização, mesma coisa que antropomorfização, mesma coisa que personificação. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz, não é? Então, é isso. Então, são imagens, certo? Em que se dão características humanas, não é? A seres que não são humanos. Apóstrofe, não é? Apóstrofe implica usar o vocativo na poesia. Olha, Castro Alves, não é? Como está exemplificado aqui, é o escritor, é um dos escritores que mais utiliza apóstrofes. No poema Navio Negreiro, para mostrar a sua indignação diante do sofrimento dos escravos, há uma estrofa em que ele diz assim, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a espuma de tuas vagas de teu manto, este burrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Veja que é uma estrofe cheia de apóstrofes. Todos esses vocativos que mostram a indignação do eu poético diante do sofrimento dos escravos, são apóstrofes, não é? Senhor Deus dos desgraçados, ó mar, enfim, varrei os mares, tufão, tá certo? Enfim, todas essas evocações, né? São apóstrofes. Ah, só um minutinho, olha isso aqui, né? Fernando Pessoa, o poema Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então esse ó mar salgado também é uma apóstrofe. Muito bem, perifrase. Perifrase é o rodeio de palavras. Então, em vez de você designar a coisa em si, você usa uma característica que vai designar aquela coisa. Então, por exemplo, em vez de dizer eu moro no Brasil, eu moro no país do futebol. Em vez de dizer, por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci na Cidade Maravilhosa. Em vez de dizer, vou passar as férias em Paris, vou passar as férias na Cidade Luz. Expressões como terra da garoa, né? São expressões que designam São Paulo. Então, essas expressões caracterizam o indivíduo, não é? Ou caracteriza o ser no lugar de você designar a palavra em si, certo? Então, isso é uma forma de construção perifrástica, não é? Tudo isso que nós vimos, então, são formas diferentes de construir a ideia. Não é à toa que isso tudo se chama figuras de pensamento, tá? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com figuras de sintaxe, tá? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima aula. E aí Obrigado.